O lutador brasileiro mais querido da atualidade, um cara que a sua história de vida inspira muita gente e seus feitos no esporte estão ficando cada vez mais absurdos. O brasileiro Charles Dubroncos já é considerado por muita gente o melhor peso leve da história do esporte e olha, essa opinião tem fundamentos. Seja muito bem-vindo ao canal JebNocation, um canal de MMA feito de fã para fã e no vídeo de hoje, todas as lutas do Charles Dubroncos no UFC. It is all wild! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto